E olha o que a galera pediu, hein? Maestro Messias Santiago, Lana Gama Insiste tanto pra você abrir a porta e ir embora E você chorou pedindo pra ficar Quando eu lembro, eu me arrependo Não quantas vezes que você telefonava Pra falar que me amava e não queria me deixar Quando eu lembro, eu me arrependo Agora sei o tanto que você chorou O tanto que sofreu, o tanto que implorou As vezes que pediu a Deus pra trazer o seu amor Estou sentindo mesmo no meu coração A ponto de enlouquecer de solidão Vem amor, vem amor, me salva por favor Eu não aguento mais sofrer Venha me livrar da dor Não dá pra viver longe de você Sem o seu amor Eu não aguento mais sofrer Não suporto mais chorar Não dá pra viver longe de você Venha me salvar Eu não aguento mais sofrer Venha me livrar da dor Não dá pra viver longe de você Sem o teu amor Sem o teu amor Eu não aguento mais sofrer Não suporto mais chorar Não dá pra viver longe de você Venha me salvar Venha me salvar Quem sai legal Quem sai legal